Pessoal, desembargador Pedro Ribeiro, Bairro São Caetano, Maus, Rayane Ribeiro, Baliza, Laila Monique, Fudana, 4 de abril de 2012. Com vocês, Pedro Ribeiro, em julgamento! Pessoal, desembargador Pedro Ribeiro, Bairro São Caetano, Maus, Rayane Ribeiro, Baliza, Laila Monique, Bairro São Caetano, Maus, Rayane Ribeiro, Baliza, Laila Monique, Bairro São Caetano, Maus, Rayane Ribeiro, Baliza, Laila Monique, Bairro São Caetano, Maus, Rayane Ribeiro, Baliza, V, Bairro São Caetano, Maus, Rayane Ribeiro, Baliza, Laila Monique, A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.